Moção Responde Moção, a minha conta está no vermelho, o que faço? Faço o seguinte, coloco um absorvente no café eletrônico antes de tirar o extrato da sua conta Moção, um bandido aqui da rua disse que mataria qualquer pessoa que lhe assi torto pra ele, o que eu faço? Mas se você for mesmo naquele garoto, você não saia nem de casa Moção, eu gostaria de fazer uma pergunta, tem coisa melhor do que passar um mês viajando? Me responde essa aí Viajar, bom, agora voltar pra casa e poder obrar no banheiro da gente é bom demais Não, não, não...